Música Ei, tem jangada no mar Ei, 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 hoje tem arrastão Vem todo mundo pescar Chega de sombra e julão Chove Olha a ração entrando no mar Sem fim Vem meu irmão e traz e manja pra mim Olha a ração entrando no mar Sem fim Vem meu irmão e traz e manja pra mim Minha Santa Bárbara Me abençoar Quero me casar com Jana Rita Ei, puxa bem devagar Ei, 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 já vem vindo arrastão Ei, 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 rainha do mar Vem, vem prazer de João Vem meu irmão e traz e manja pra mim Vem meu irmão e traz e manja pra mim Vem meu irmão e traz e manja pra mim Nunca, jamais, jamais se viu Tanto peixe assim Vem meu irmão e traz e menja pra mim